Bom dia galera, seja bem-vindo no canal do Tinga Atenção, hoje está saúro, só que está muito quente, agora eu vou dar um passeio aqui pelas estradas, mostrar a passagem, como é que está, beleza? As terras aqui do lado, o direito aqui é do Tinga Atenção, os rapazes ali na frente estão, estão fazendo aqui uma cerca, tem umas quatro anos, o teatro estava muito fraco, eles estão arrumando, arrumando não, estão fazendo uma cerca nova, né? Já colocaram quatro fios de arame, faltam mais três, vai ser com sete fios aqui, essa cerca aqui Ele vai ficar, acabou agora Fala Doda Rapaz, com os três fios que faltam para colocar embaixo, será que não vai ficar muito alto não? Assim não, né? Mas também fica muito baixo para chegar não, porque quando a máquina passa, aí joga terra Não é? Joga terra com uma bichota aqui em cima, isso Aí, né? É, rapaz, é alto Rapaz, é alto, né? É, rapaz, é colocar outro embaixo É, rapaz, é alto, é alto Aí, um, dois Não, não aba... Aí mesmo É Aí fica um... Fica pra ir muito alto, isso Fica pra ir muito alto É, pra colocar assim, outro Aí no outro de colocar com uma chave, vai colocar com isso aqui, ó, não era? Faz embaixo. É, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar muito alto mesmo. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, caralho, você tá fazendo mal do Adalice, com mais dois filhos aí vai ficar, vai ficar rapaz, ele é muito alto. Aí o certo, aí ia colocar outro embaixo. Um velho. É, um velho, né? É. É, vai ficar rapaz muito alto. Olha, um. É, um. Aí eu vou comprar aqui, ó. É. É muito alto. É. Aí no lugar de colocar com uma chave, aí coloca com isso aqui, ó. Não é? Pode sair lá. Já. Não é? É. Porque se colocar com uma chave também, vai ficar meio baixo. Aí quando a máquina passar, aí joga muito a terra. É. Não é? Levanta ele um pouquinho, né? É, exatamente. É, um pouquinho. E pronto, isso aí. É. Queira aqui nessa parte, né? É, isso, isso, exatamente, é. É. Isso aí, é. Aí não fica nem uma chave, nem isso aqui, né? É. É. É porque só com mais dois aí vai ficar muito alto, né? É. É. Aí tem arama aí à vontade. É. Tá certo. Tá bom. Aí no lugar de sete vai ficar com oito fio. Vai ficar com oito fio. É. Porque pra... Não. Colocando só dois aqui embaixo, aí vai ficar muito alto. Vai ficar alto. Aí fica alto. Aí coloca mais outro. Porque não vai ficar nem baixo demais, também nem alto. A máquina passar e jogar terra, mas não dá pra cobrir. Aí vai ficar bom. É isso aí. Curso e compartilho de comércio é direto pelo canal do Tinga de Viva. Aqui é uma região aqui dos 5 lentes. Aqui é o zero-terre do final do Antônio, por aqui, ó. Tem bastante casa por aqui, ó. Aqui é o número 1. Parece 4 9. É o número 3. Aqui é o número 1. Tem bastante ação. Tem bastante ação. Tem bastante ação. Tem bastante ação. O terreno aqui está para vender, do lado esquerdo com uma tarefa com uma casa, e tem mais duas tarefas aqui, essa aqui do lado direito, essa aqui não tem casa, também está para vender, é do mesmo dono, são três tarefas no total, pegado com o terreno do Finca 15 aqui, aí eu estou fazendo aquela seca, depois quando terminar lá, eu vim fazer essa aqui, aí essa aqui, eu vou fazer também essa daqui, essa daqui tem muita seca fraca, aí eu vou fazer com uma seca aqui mais melhor, e avastar um pouquinho também, está muito próximo da estrada também aqui, depois eu vou fazer essa aqui, vai ficar só, vai ficar melhor né. Os pés de água aqui é tudo perto do cajueiro, esses grandes, esses pequenos aqui é uns pés de pinha, aqui sentido para a lagoa da areia dos Maiano, céu, tudo vento, morão, tudo vai por aqui também. Nós estamos aqui de frente agora, a casa do João e do Miguel, Miguel Borja, esse poço aqui é de água doce, aqui ó, esse poço, água doce de primeira qualidade. Tô boa, viu? Esse terreno aqui está para vender também, 5 tarefas e meia aqui, está no canal do Tinga Tesouro, esse terreno aqui está para vender. É muito bom fazer uma casa aqui, é choro. Esse terreno aqui é do Gerardo, está aqui do lado direito. Aqui é bom, tem internet, tem energia, só não tem água encanada né, mas tem aquele poço lá, é só pegar água lá no poço lá, sei lá, aquele poço que é água doce. Aqui é um dia, deram o terreno do Montenrovinho por aqui ó. É muito barulho por aqui, que é uma bordaria dos Maiano. O que é o meu nome da lei é do Mariano. Aqui é um depósito de material, aqui, ó Depósito de material da Agua da Areia dos Mariano